Olá pessoal, lindo dia, mais um vídeo aqui na natureza, tá bem nublado hoje, deixa eu mostrar aqui para vocês para mais uma aventura, vim aqui dar uma olhadinha nos epidendros, para ver se está vindo floração e olha só gente, como é que está a chuva de ouro, linda, porque choveu bastante aqui olha que lindo que está, olha o verde, essas aqui estão no chão, olha que linda que está gente, bem bonita né pessoal, olha só, essa aqui está vindo arte, olha, aquela primeira não está vindo, mas essa olha que legal artezinha aqui, ó, lindo, está na época então, como eu tinha previsto que ia estar vindo as artes florais olha gente, que enraizamento, ó, que lindo, tem muito delas aqui, ó, nesse tronco, tem mais aqui no chão, olha deixa eu tirar aqui esse matinho, aqui tudo é ela gente, ó, esse verde aqui, imagina que show que vai ser ela com esse vegetal super verde e com as artes enormes, que isso aqui vai crescer muito, tudo amarelinha, vai ser um espetáculo né gente interessante de ver, olha isso, como está linda, os bulbos estão bem hidratados, vegetal bem bonito, olha, tem até uma gotinha aqui, ó da água, como eu falei, choveu aqui, bastante, deixa eu mostrar aqui a vegetação para vocês, olha tá tudo bem verdinho aqui pessoal, olha só, quantas tilãs aqui no chão eu encontrei, olha, bem delicadas ali tudo gente, ó, tilãs aqui do outro lado, olha dessa aqui eu nunca encontrei antes gente, ela é bem delicadinha mesmo olha isso, bem fininha, estreita o vegetal, olha muito lindo, muitas e muitas, ali tudo é dela olha só que gracinha, o vegetal maravilhoso gente, olha gente, olha só o que eu encontrei aqui nessa arbrezinha, ó, o epidêndrio, olha olha quantas raízes tem aqui tá vindo ali um brotinho novo, esse aqui deve ser de um poste pequeno porque ele já deu floração gente, olha aqui olha que ácido floral dele, olha tá vendo? olha só que gracinha deixa eu mostrar de longe para vocês verem como é que ele está aqui, ó que lindo né, tá bem maravilhoso aqui nessa árvore olha gente, na verdade ele é um cake, olha que enraizamento gente, perfeito olha isso aqui, olha as coifas ele é um cake e eu vou mostrar para o tamanho gente, olha, olha que lindo que tá essa arbrezinha aqui tá cheia de cake deixa eu mostrar aqui devagarzinho para vocês olha aqui olha aqui o tamanho desse olha aqui, ali tem um outro dos cakes e a planta mãe tá ali gente, ó tá ruim para mostrar para vocês que tem muito muito mato aqui onde tá minha mão, olha tá vendo? olha aqui, ó é aqui que tá gente, eu acho que tá vindo uma haste fora olha que tá muito ruim para mostrar tá vindo uma haste desse epidêndro aqui, ó e ele tá ali, ó tá bem ruim para mostrar e tem muitos cakes lindos olha gente, mais epidêndro aqui, ó aqui ele tava na arvorezinha, né os cakes e aqui, olha no chão olha quantos tem aqui vou mostrar aqui para vocês olha só essa torceira, gente enorme enorme, enorme olha bem grande essa torceira mesmo imagina isso aqui florido, gente ali também tem, olha aqui é cheio, cheio de epidêndro olha gente, mais um cake aqui olha aqui as raízes, que linda, olha gente, maravilhoso olha que gracinha que tá esse cake tem outro ali, ó outro cake ali a planta mãe a planta mãe tá ali, olha aqui no chão na terra olha aqui o galho dela tem muitos por aqui, gente olha pessoal esse epidêndro aqui ele é bem diferente do outro, olha é bem verde é bem espaçado, olha outra bem juntinho e as folhas é bem pequena e essa aqui já é maior e bem mais verde espaçado, olha olha como tá bonito, gente bem bonito as epidêndros olha pessoal aqui, ó esse aqui já é igual aquele outro que é bem juntinho, gente olha o vegetal as folhas é bem juntas tem um verde diferenciado, olha tá vendo aí bem diferente mesmo uma grande torceira aqui pessoal, existe muitos muitos híbridos de de epidêndro e eles são lindos, né cada um mais lindo que o outro e é muito fácil o cultivo deles, né gente, olha só isso aqui tá com cápsula tem duas cápsulas deixa eu mostrar aqui pra vocês olha olha isso, gente que legal já tá olha isso na minha mão que coisa mágica gente, olha aqui vai ser muitos epidêndros que vai sair daqui que lindo olha essa cápsula aqui de epidêndro muitas sementes aqui, olha isso olha aqui essa também já tá abertinha, gente olha que linda que é olha, gente quando eu tirei a mão olha só o que aconteceu que mágico olha isso, gente muitos vão sair por aqui que coisa linda de ver, gente olha que maravilhoso olha quantos voando olha aqui gente que maravilhoso amei fazer isso olha que mágico amei, gente olha que coisa linda no momento certo pessoal tá ouvindo tão ouvindo uma zoadinha, gente tá chovendo olha que aventura é a segunda vez, gente que eu tô gravando na natureza e vem uma chuvinha e eu tô aqui na chuva gravando é muito legal olha aí como tá escuro, gente pessoal olha só aqui, gente esse cake olha o tamanho disso olha e olha o enraizamento dele olha onde vem parar, gente é muito grande é mais raiz do que orquídeo deixa eu mostrar de longe pra vocês terem noção gente, ó começou a dar uns pinguinhos aqui agora olha que coisa mais gracinha gente olha olha o vegetal aqui muito fofo, né muitas raízes mesmo olha, gente aqui tem muito dessas bromelhas olha ela tem um vegetal olha bem fininho e é bem grande ela olha isso aqui tem muito muito delas ali tudo olha gente aqui terminou de dar uma chuvinha olha só isso, gente isso é muito muito grande ali tudo gente olha é uma epidenda desse do vegetal assim bem juntinho olha só tá vendo essas cápsulas aqui olha caiu até uma na minha mão essa aqui já tá bem velhinha não tá como aquela outra que tava com as sementes olha aí já tava bem sequinha aqui olha aí tá bem lindo esse pé gente bem bonito mesmo gente olha só esse vegetal aqui ele é muito muito bonito muito bonito esse vegetal aqui tem muito dele da outra vez que eu mostrei uma pessoa falou que poderia ser orquídea mas eu nunca peguei ainda florido gente olha aí bem bonito esse vegetal aqui tem muitos bichinhos aqui gente olha zoadinho vocês estão vindo gente esse vegetal aqui ele é muito parecido com aquele mas eu tô achando esse mais assim com a pontinha e mais clarinho olha que gracinha que é né gente a gente encontra cada coisa linda na natureza né maravilhoso isso olha ele já é bem diferente também ó bem redondinho olha esse olha é diferente né bem bonito mais mais epidembro aqui gente dentro do mato tá bem junto com o mato esse aqui tá vendo esse aqui ele tem um vegetal bem largo desse aqui tem menos aqui nessa região gente olha aqui tem muitos cakes olha só que gracinha olha as raízes que fofa né olha gente quantas pedras essas pedras são tão bonitas pra decorar gente olha e quem é uma pessoa apaixonada por pedras eu acho lindo vou até levar umas pra mim pra decorar lá meu meu cantinho lá tem muita gente olha isso quantas pedras tem aqui e as vezes a gente encontra até uns cristais também bem bonitos vou tá levando olha aqui gente acabei achando um cristal olha que bonito que é gente olha o formato bem diferente né olha isso olha pessoal quando eu estive aqui da outra vez deixa eu tirar aqui o matinho eu tinha encontrado essa daqui ó bem sequinha gente quase morta eu até deixei registrado aí em um vídeo e que eu tinha acoplado ela aqui nessa árvore olha gente sai brotinho novo olha que legal que bom né olha aí como é que ela tá aí nesse tronquinho consegui salvar isso é muito gratificante pessoal olha essa aqui como tá linda também gente olha os bulbos não tá dando pra ver daqui deixa eu ver se eu consigo olha aqui gente como tá lindo os bulbos as raízes olha isso bem verdinhos vegetal tá maravilhoso olha isso mas essa aqui está sem haste deixa eu subir aqui devagarinho aqui em cima aquela tava no chão gente como vocês viram e essa aqui ó tá nessa nessa arvorezinha aqui ó olha isso tem uma coisa aqui gente a gente olhando assim fica parecendo até que é um um musgo tá vendo que é um esfagno até pela cor olha aqui tá bem bonito também essa ó tem raizamento bem bonito também olha aqui de cima quero muito gente voltar aqui pra gravar a floração que eu ainda não peguei a floração de chuva de ouro aqui não na natureza olha que linda gente olha aqui que verdinha que tá olha o bulbo olha só gente que paisagem linda linda acabou de chover aqui nesse tantinho olha que lindo gente eu tô aqui em cima de um morrinho e eu tô aqui dividindo com vocês essa linda imagem pessoal e por aqui eu vou ficando com essa aventura maravilhosa dividindo aqui com vocês tudo isso essas belezas naturais deixe seu like compartilhe com seus amigos se inscreva se você não foi inscrito no canal Recanto das Orquídeas e até a nossa próxima aventura beijos pessoal